Eu vejo em ti o que sempre precisei Entraria no teu coração se tu me desce a chave Oh baby, a tu não quer saber Essa mania está sofrendo Dê-me só uma chance pra te provar Que tu serás feliz Dê-me só uma chance pra te provar Que tu serás feliz Dê-me só uma chance Não, não vá Não vá, não, não vá Não vá, não, não vá Sou tua pequena Vem cuidar de mim Sou tua menina Dei-me fazer feliz Sou tua pequena Vem cuidar de mim Sou tua menina Dei-me fazer feliz 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 Oh Dei-me fazer feliz 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 Oh Feliz 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 Se você me quiser Se você me aceitar Eu estarei aqui Para te fazer feliz Se você me amar Eu vou te amar Porque eu sou tua pequena Sou tua menina Sou tua pequena Vem cuidar de mim Sou tua menina Vem me fazer feliz Sou tua pequena Vem cuidar de mim Sou tua menina Vem me fazer feliz Sou tua pequena Vem cuidar de mim Sou tua menina Vem me fazer feliz Sou tua pequena Vem cuidar de mim Sou tua menina Vem cuidar de mim A gente se abiza A gente se abiza Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Ai torno e me sar пон Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Tante pour todas e quando eu ANTA Eu não Aver Med cuidar de mim E aí Vou cuidar de mim